Olá, queridos espectadores do canal Artrite Reumatoide, muito além das juntas. Hoje, exploraremos um tema significativo que pode afetar a saúde ocular, especialmente em pessoas com artrite reumatoide, a uveíte. Esta condição ocular, embora não seja exclusiva da artrite reumatoide, pode ocorrer como uma complicação da resposta autoimune subjacente. Vamos entender o que é a uveíte, suas causas, sintomas e opções de tratamento. O que é a uveíte? A uveíte é uma inflamação da úvea, a camada vascular do olho que inclui a íris, o corpo ciliar e a coroide. Em indivíduos com artrite reumatoide, a uveíte pode ocorrer como parte do espectro de manifestações autoimunes. Causas e relação com a artrite reumatoide Vamos explorar como a artrite reumatoide pode contribuir para o desenvolvimento da uveíte. A inflamação sistêmica associada à artrite reumatoide pode afetar os tecidos oculares, desencadeando a uveíte. Sintomas e impacto na visão Discutiremos os sintomas característicos da uveíte, que podem incluir dor ocular, vermelhidão, sensibilidade à luz, visão turva e, em casos mais graves, diminuição da visão. Destacaremos a importância de procurar atendimento oftalmológico imediato ao perceber esses sinais. Diagnóstico e avaliação oftalmológica Abordaremos como a uveíte é diagnosticada, com ênfase na avaliação oftalmológica abrangente. Exames clínicos, análise de sintomas e, possivelmente, testes laboratoriais podem ser realizados para confirmar o diagnóstico e determinar a extensão da inflamação ocular. Tratamento e manejo Exploraremos as opções de tratamento disponíveis para uveíte, que podem incluir o uso de colírios anti-inflamatórios, corticosteroides e, em alguns casos, medicamentos imunossupressores. A abordagem terapêutica será adaptada à gravidade dos sintomas e à resposta individual ao tratamento. Prevenção e cuidados contínuos Além do tratamento, discutiremos medidas preventivas e cuidados contínuos para minimizar o risco de recorrência da uveíte e preservar a saúde ocular a longo prazo. Finalização Encerraremos reforçando a importância de uma comunicação eficaz com profissionais de saúde e da realização de exames oftalmológicos regulares para aqueles com artrite reumatoide. Se este vídeo foi informativo e útil, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com aqueles que possam se beneficiar e se inscrever para mais conteúdo relacionado à artrite reumatoide. Agradecemos por nos acompanhar neste episódio do canal Artrite Reumatoide, muito além das juntas. Estamos aqui para apoiar você em sua jornada. Até a próxima, e lembre-se, estamos juntos para viver além da artrite reumatoide. Agradecemos por nos acompanhar este episódio do canal Artrite Reumatoide, muito além das juntas.